Fala galera! Beleza? Fala que eu ofereço um vídeo para o canal e mais um vídeo de textura para vocês aqui Insanamente Insano. Ó, tô trazendo mais uma textura que eu fiz, beleza? Mais uma texturinha Insan, mano. Ó, essa textura aqui tá muito brava mesmo. Eu fiz uma textura do tema do Brasil e da Nike também de novo porque eu falei, ah mano, os caras curtiam aquela da Nike que eu fiz, então fazia outra da Nike, mano. Eu fiz aí, ó, é... bonezinho do Brasil, parceira da Nike, é... gola alta preta aqui, ó, com o bagulho do Brasil e Nike e atrás da camisa tem férias FF e esse emojizinho. O Alok no calabouco. Aqui tem mais o símbolo do Brasil, aqui ó, símbolo da Nike, Nike e um emojizinho de bravo aqui. Mano, o tênis eu achei muito massa, pessoal. Eu botei um símbolo da Nike também, amor, ficou muito posicionado da hora. Ficou bem posicionado mesmo. Curti demais, ó. Tá vendo? Ficou muito massa, ó, aqui atrás, assim, ó, como dá um... Ficou muito... Ficou muito massa, tá ligado? Muito massa mesmo. É... o pessoal fica perguntando, ah, Fadeus, o pack pegando suave? O pack não, né? A textura pegando suave. Vamos ver agora, ó, suave. Aí, ó, pegando de boa, pessoal. Solta o som. Pronto, tá ligado? É... vou botar no outro também, pra vocês verem, ó. Aí, ó, no outro como fica mais... Nossa, mano, no outro fica massa, hein, véi, ó. No... É que agora o meu jogo não tá rodando, mas no outro, pessoal. Aí, também, sei lá, eu já acostumei no padrãozão, mano, do Mac. Vou puxar uma ranqueada aqui pra vocês verem que o pack funciona na rank, tá bom? Mano, mano, muito brabo esse pack, pessoal. Muito brabo mesmo, mano. É... se alguém for repostar aí no canal, sei lá, deixe os créditos aí pra mim. Tá ligado? Ei, Deus. E aí, eu falo lá, mano, porque você fica colocando... O... o nosso nome no bagulho, o que sei o que, o que... Mano, é porque tem que colocar, tá ligado? Se não tem gente que pega pack aí, tem muita gente que... Diz que faz pack, mas não faz nada, tá ligado? Ou diz que... Sei lá, posta pack que é dela, mas nem é dela, tá ligado? E não deixa crédito, não deixa nada. É, demora pra puxar ranqueada, não sei se é algum bug aí. Isso... É, ela vai tá puxando já de boa. Se não de vocês também não tivesse, vocês falam nos comentários, mas eu não vou ficar mais puxando aqui, não. Isso não vai demorar muito e vem rolar. Mas aí, vocês colocam o pack, tá? O pack vai tá na descrição, ele é opcional, tá? Porque é textura 2D. Não é textura 3D, eu não sei fazer textura 3D. Então, tipo, por enquanto só 2D. Eu não vi nenhum, vou te ensinar não fazer 3D. E aí, é isso. Olha aí, o bonezinho, como que tá, pessoal? CBF, olha aí, ó. O brasil do Brasil, mano. Mano, esse simbolzinho da Naive. Até que ficou da hora, mas era pra ele ficar um pouquinho, mas... Tá ligado, mas... Ficou aqui na camisa, tá ligado, ó. Aí ele ficou mais ou menos, tá ligado. Aí... Tipo, aqui na camisa, mano. Não é que na camisa ficou brabo, mano. Ó, esse simbolzinho aqui da Nike. Atrás eu botei Farid FF, né? Pro pessoal não pegar o pack e falar que é deles. Atrás eu coloquei esse emojizinho, eu vou colocar outra coisa, mas eu falei, ó. Colocar esse emojizinho mesmo, tá, Mac. É, na calça aqui, ó. Coloquei na calça do comando, no caso. Coloquei radinho aqui. O brasil da Naive, o emojizinho brabo do Brasil. Aí que não tem, mas... Na moral, velho, eu curti demais esse pessoal, sei lá, vocês aí. Mas eu curti demais, né? Ó, só. Que brabo, mano. Que brabo, que brabo. Então, esse aí foi a textura de hoje, tá? É, por enquanto eu vou tratar... Vou tá trazendo só vídeo assim. É... De um conjunto só. Já sempre vou fazer o bonézinho. Outra camiseta. Acho que agora eu vou trocar já, não vai ser mais golota preta. Mas aí você também pode tecer, tá ligado? Eu não sei. Então é isso aí, valeu. Falou e fui familiar. Juntos.